...de Vossa Excelência. Deputado Alessandro Mouron. Obrigado, Presidente. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, nós queremos, depois de tudo que foi dito ao longo do dia sobre a polêmica em torno do Projeto de Lei 4330, pedir que o Plenário rejeite esse requerimento de urgência nessa noite. Não são poucas as instituições, querido deputado Peronte, que são contrários a esse Projeto de Lei. Apenas para citar um exemplo, o Presidente da Associação de Magistrados do Brasil do Trabalho, a Anamatra, aliás, que é conterrâneo de Vossa Excelência, o doutor Paulo Schmitz, foi um dos que vieram aqui na Câmara pedir que a Câmara não votasse esse Projeto de Lei. A Anamatra, a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, as mais diversas centrais sindicais, pesquisadores de universidades, como, por exemplo, o da Unicamp, que estiveram aqui nessa tarde, pedem que nós rejeitemos esse requerimento de urgência. E não é por uma besteira, por um detalhe, Sr. Presidente. É porque ele vai afetar diretamente a vida de 45 milhões de trabalhadores brasileiros que trabalham com carteira assinada, 12 milhões de terceirizados e 33 milhões de trabalhadores que são de empregos diretos e que terão fatalmente a sua situação precarizada. A Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho veio a essa Casa advertir a todos nós que a aprovação do Projeto de Lei 4330 garante mais acidentes de trabalho, vai proporcionar mais acidentes de trabalho, mais rotatividade no mercado, mais precarização, vai garantir menos direitos aos trabalhadores, menos salário e menos respeito à sua vida e à sua dignidade como pessoas. Na avaliação da Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, 3 milhões de empregos serão imediatamente precarizados assim que for aprovado o Projeto de Lei 4330. Portanto, ele transforma gente em mercadoria, facilita o surgimento de intermediários que vão viver únicamente e exclusivamente da exploração do trabalhador mais pobre. Esse PL vai permitir que as empresas terceirizem indiscriminadamente, inclusive a atividade de fim. E lá na ponta a gente vai ver que os bancos não terão mais bancários trabalhando nos caixas, serão terceirizados. E assim em todas as atividades. Ora, vamos fazer um raciocínio simples. Como é possível que isso se torne economicamente interessante para essas empresas? É evidente que será a custa do achatamento salarial dos trabalhadores. É óbvio, não há mágica. Como é possível que essas empresas contratem a mesma quantidade de pessoas e gastem menos, se não pagando, através das empresas intermediárias, salários menores? É evidente que isso vai aumentar a desigualdade, vai aumentar a injustiça social. O contrário do que o nosso país vem tentando fazer nos últimos anos. Antes disso, a desigualdade aumentava. Nos últimos anos, a desigualdade vem diminuindo. A aprovação desse projeto de lei vai aumentar a desigualdade, vai aumentar a injustiça. E eu quero fazer um apelo aqui àqueles que dão oposição. Vieram para a tribuna dizer que o governo, com as medidas provisórias, coloque em risco os direitos dos trabalhadores. Tem a oposição agora oportunidade. de mostrar que está, de fato, preocupada com os direitos dos trabalhadores. Que não vai se ajoelhar diante do capital, mas que vai defender os interesses dos trabalhadores, dos seus direitos. Vai evitar que seja aprovada, aqui nessa casa, a maior violação da história do Brasil, em termos de direitos dos trabalhadores. Tem a oposição, a oportunidade agora de mostrar isso. À base do governo, a gente faz esse apelo. Com certeza, o Partido dos Trabalhadores vai ficar contra. O Partido Comunista do Brasil, eu acredito que partidos que não estão na base do governo vão também se posicionar contra, como o PSB, como o PSOL, enfim, partidos que têm uma tradição de defesa dos direitos dos trabalhadores. Mas não basta o nosso voto para isso. É preciso que cada voto de cada bancada, da base do governo e da oposição, mostrem agora de que lado estão. Se estão do lado dos trabalhadores, do que terão seus salários achatados. Se esse projeto for aprovado, ou se estão do lado das grandes empresas, do grande capital, dos grandes financiadores de campanha. Agora, a oposição tem uma chance inequívoca de mostrar que está preocupada com os direitos dos trabalhadores, que vai votar com eles. Nós, do Partido dos Trabalhadores, vamos votar com os trabalhadores. Nós temos o lado. Nós vamos estar do lado das centrais sindicais, da central única dos trabalhadores, dos juízes do trabalho, do Ministério Público do Trabalho e da sociedade brasileira, que não quer precarizar o trabalho brasileiro. Obrigado, presidente. Para falar, por favor, o deputado Domingos Sávio. Terceiro da frente. Ao microfone, presidente. Obrigado, senhor presidente. Eu peço a recomposição do tempo. Senhor presidente e colegas parlamentares, eu peço a atenção especial dos senhores. Nós já assistimos por mais de uma vez neste país essa tentativa de nos levar a um grave equívoco e sempre usando o discurso da defesa dos trabalhadores. E eu venho aqui com muita tranquilidade dizer que defender os trabalhadores não pode nunca ser uma ação isolada do compromisso de defender o país, de defender o desenvolvimento, a competitividade, a modernidade do nosso país. Mas nesta matéria, de um modo especial, além de defender o desenvolvimento do país, a competitividade, ao votarmos em regime, sim, de urgência, este projeto para regulamentar a matéria, nós estaremos defendendo, aí sim, os milhares, os milhões de trabalhadores brasileiros que hoje são terceirizados. E é uma realidade. Ou será que o Partido dos Trabalhadores ignora que milhões, milhões de trabalhadores brasileiros são contratados e prestam serviço de maneira terceirizada? Será que o Partido dos Trabalhadores se divorciou de tal maneira do trabalhador que ignora a realidade do país onde vive? Aqui no Brasil, só a Petrobras, só a Petrobras tem seguramente algo em torno de bem mais de 100 mil trabalhadores terceirizados. E esta realidade impõe sobre esses trabalhadores, neste momento, um grave risco. E este Congresso não pode se omitir. E qual é esse grave risco? Existe uma súmula, a súmula 331, do Tribunal Superior do Trabalho, que vem alimentando uma polêmica, dizendo que não é adequado, que não é legal a terceirização em alguns casos. Porém, esta súmula já está em fase de julgamento numa ação de inconstitucionalidade. E segundo o manifesto, de maneira clara, pelo Presidente do Supremo, e o fez, inclusive, em diálogo com esta Casa, na pessoa do Presidente, temos informações de que, num diálogo respeitoso, isso tem ocorrido, esta súmula já tem indícios claros de cair com mais de seis ministros do Supremo, demonstrando de forma clara, e nem poderia ser diferente, que é inconstitucional a súmula que diz que é proibido terceirizar. Porque a Constituição brasileira é clara ao dizer que nós vivemos num país onde a livre iniciativa é um princípio constitucional que alguém pode constituir uma empresa, contratar alguém e colocar este alguém para prestar um determinado serviço devidamente remunerado, respeitando as leis trabalhistas brasileiras. Pois bem, caindo esta súmula, isto é algo que já está posto, é uma realidade fatídica, aí sim, milhões de brasileiros ficariam numa condição de absoluto vazio legal, sujeito ao pior dos mundos, sem uma regulamentação clara que lhe garanta os direitos para não serem explorados equivocadamente no mercado que nós sabemos ser um mercado que, neste momento, pela incompetência do governo que aí está, aponta para o risco cada vez maior do desemprego. Pois bem, se nós não regulamentarmos a terceirização e fazê-lo como queremos fazer aqui, respeitando os trabalhadores, jogaremos os trabalhadores terceirizados que são milhões. Volto a lembrar ao PT, vocês se divorciaram dos trabalhadores. Não são todas as centrais que estão contra. Talvez aquela central chapa branca, pelega, porque hoje todo mundo sabe de quem eu estou falando, tem uma central que já não mais defende trabalhador, defende ao governo, vai para a rua fazer manifestação para o governo. Talvez essa, já divorciada dos trabalhadores, não reconheça a existência de milhões de trabalhadores terceirizados que precisam de uma lei que os resguarde. Assim como a empresa brasileira, é claro que nós precisamos que o país seja competitivo, tenha segurança jurídica. portanto, senhor presidente, embora, vossa excelência com seriedade, com determinação, coloque o projeto para ser decidido no voto, sob pena de, na omissão desta casa, decidir mais uma vez o Supremo. Portanto, eu conclamo aos colegas, vamos votar sim ao regime de urgência e, na sequência, vamos decidir no voto aprimorando o projeto, garantindo os direitos dos trabalhadores terceirizados, que é o que nós queremos. Conclui, eu concluo. Não queremos e não vamos permitir que se retire nenhum direito do trabalhador. Queremos garantia jurídica. Queremos que a empresa tenha segurança de contratar e o trabalhador tenha seus direitos garantidos. E que o país seja competitivo. No mundo inteiro é assim. O PT, que parece que não tem aptidão para governar o Brasil, ignora os problemas do Brasil e tenta aqui travar decisões que são importantes para o país. O PT cria crises políticas e cria crises econômicas para o governo que aí está. Nós votaremos sim, senhor presidente, sim a favor dos trabalhadores, sim a favor do Brasil. Para falar como líder deputado Bruno Araújo pela minoria. senhoras e senhoras e senhores, senhor presidente, eu ouvi há pouco o líder do PT fazer referência que o líder Carlos Sampaio parece que tinha retomado o século XVII, período da Inquisição. Não, acho que o líder do PT não entendeu. entre o período da Inquisição onde havia pena de morte com julgamentos com caráter doutrinários, religiosos e o século XXI onde a suprema corte de um país democrático como o nosso julga diferente do passado onde havia pena de morte com limite de cumprimento de pena hoje e com devido processo legal a suprema corte de hoje sim prendeu filiados dos partidos dos trabalhadores. E mais, nós ouvimos durante dez minutos uma fala do líder do PT que não fez qualquer defesa do seu partido. Não fez qualquer defesa de honestidade ou de sua história. procurou imputar os outros algo que o país não vê. O que de fato existe é que o Brasil conhece tesoureiros do partido dos trabalhadores que ou foram presos ou que respondem à ação penal. O fato é que o Brasil não conhece e já que o PT desconhece a Constituição de 88 e diz que foi ele que deu autonomia ao Ministério Público e diz que foi ele que deu a independência à Polícia Federal. por que a Polícia Federal e o Ministério Público que o PT diz que criou que é dele nunca prendeu um deputado ou um membro da executiva do PSDB? Por que o Ministério Público do PT prendeu ex-deputados do PT? Por que a Polícia Federal do PT prendeu ex-membros da executiva do PT? Sabe por quê? Porque essas instituições diferentes do que eles dizem são do Estado brasileiro e não do Partido dos Trabalhadores. Ah, o PSDB O PSDB é acusado pelo PT Sabe por quê? Porque tem dois livros Dois livros Eu quero saber do Partido dos Trabalhadores o nome de um deputado deste partido O nome de um membro da executiva deste partido que tem assistido o sol nascer quadrado O Brasil conhece os do PT O nome O nome O nome do PSDB O que nós ouvimos Silêncio Porque os deputados federais do PT os senadores do PT que todos sabem como fizeram oposição lá atrás Eu quero ver terem coragem de hoje ir às ruas e dizerem o governo que defende A história do Partido dos Trabalhadores aí sim aqui pode ser lido são acordos de recolhimento de prisão Aqui pode ser sim lido determinação de cumprimento de penas cumpridas pelos partidos dos trabalhadores Mas ainda aqui o PT devia sobretudo poder olhar para o Brasil e reconhecer que aceitou uma eleição a todo custo ao custo de quebrar o país O que o país está vivendo hoje é uma decisão tomada pelo PT de vencer uma eleição sob a mentira sob a edis da corrução e sob a incompetência da gestão O PT devia subir aqui para falar para as centenas de milhares de jovens que não conseguem se inscrever por fiéis O líder e os líderes dos partidos trabalhadores deveriam subir aqui e explicar como uma inflação ataca e acaba a vida do assalariado que recebe salário mínimo nesse Brasil Devia explicar aqui como foi se salvar na política neoliberal de um ministro formado pela escola de Chicago que interviu no processo ideológico do partido dos trabalhadores O PT está calado não manda na economia não dá um pio O PT devia explicar aqui como milhares de brasileiros estão perdendo o emprego O PT devia explicar aqui como o tesoureiro do seu partido vai estar depois do Congresso Nacional daqui a poucas horas se explicando de responder a uma ação penal por participar de um processo de comando de corrupção da maior empresa da América Latina que foi quebrada pelos senhores O PT devia estar aqui falando ao Brasil como evitar esse crescimento de taxa de juros que aniquilou o fornecimento de crédito à população O PT devia estar aqui hoje explicando como adotar um tema de pátria educadora e cortar 31% dos recursos da educação O PT devia estar aqui sim falando para o Brasil nessa hora talvez nem mais defendendo quem foi preso que trataram como heróis muito menos talvez defendendo quem está para ser preso a qualquer momento mas sim dizer ao Brasil do porquê errou assumir os erros e quais são as soluções que tem que ser dada as soluções para o Brasil não vão partir da oposição nós estamos aqui para dizer que os senhores quebraram o país o que os senhores tem feito de mal dia a dia e todos os dias os senhores tem que abrir qualquer jornal desse país e ver que o ministro Levi manda mais do que os senhores ver que o ministro Levi manda na posição política e ideológica dos senhores que quebraram esse país e fizeram da mesma forma para salvar o país lá atrás sabe o que fizeram? foram lá em Goiás procuraram um deputado do PSDB disse deputado o senhor mais votado desse estado renuncie e venha nos salvar Meirelles foi ser presidente do banco central para salvar o PT e novamente depois do Brasil quebrado quebrado o PT vai ter a compreensão que da mesma forma que não tem interlocução política com nenhum mais outro partido dessa casa com raras exceções porque o PT enxerga o mundo com cores diferentes do que a grande parte dos brasileiros nos enxerga e é sobre esse momento de contestação que os senhores vão ter que prestar conta pelo que criaram e o mal que tem feito ao país para falar com o líder deputado Orlando Silva pelo governo senhor presidente colegas eu eu considero que o plenário por vezes fica impaciente reivindicando a votação mas é importante que nós façamos debate político porque também é atribuição do parlamento brasileiro avaliar discutir a realidade política do nosso país eu lamento apenas que o deputado Carlos Sampaio do PSDB de São Paulo não esteja no plenário agora eu gostaria de retomar o debate apresentado pelo deputado Carlos Sampaio ele começou a intervenção com a seguinte questão o que significou 12 anos de Dilma Rousseff à frente da Petrobras o que significou 12 anos de Dilma Rousseff à frente da Petrobras como ministra de Minas e Energia como presidente do conselho de administração daquela empresa e admitamos presidente da república no limite comandando o rumo estratégico do país no qual a Petrobras faz parte o deputado Carlão Sampaio fez a pergunta e fugiu como fugiu do plenário agora do debate por que porque 12 anos da presidenta Dilma liderando o Brasil inclusive a Petrobras significou a ampliação do investimento em pesquisa ciência tecnologia inovação que se traduziu na descoberta do pré-sal que é o maior patrimônio a maior conquista do nosso país nos últimos anos a liderança de Dilma à frente da Petrobras significou um novo marco regulatório para o petróleo em nosso país mudou mudou na época da concessão tal qual os cucanos defendiam eram meia dúzia de empresas beneficiadas agora não no regime de partilha a riqueza produzida pelo pré-sal fica no Brasil para investir na educação brasileira para investir na ciência e tecnologia para garantir o nosso meio ambiente tornamos o Brasil um dos principais polos produtores de petróleo e gás do mundo graças a liderança de Dilma Rousseff à frente do Brasil e à frente da Petrobras mas que isso fizemos através da Petrobras a retomada da indústria naval os tucanos não lembram onde estava a indústria naval brasileira no ano de 2012 estava quebrada plantas industriais inteirinhas como no Rio de Janeiro plantas fabris completamente desmontada trabalhadores demitidos e o resultante do investimento na Petrobras foi não apenas no Rio de Janeiro mas no Brasil inteiro no Rio Grande do Sul em Pernambuco na Bahia no Espírito Santo no Paraná houve um grande florescimento da indústria naval do nosso país esse é um resultado de Dilma Rousseff no comando do Brasil e no comando da Petrobras expandimos a área de intervenção da empresa diversificamos a participação da Petrobras não só na exploração mas também ampliou o investimento no refino ampliou a participação na distribuição ampliou a atuação em outras cadeias produtivas outros setores como a petroquímica que a Petrobras passou a ter um papel mais relevante e importante para o nosso país esse é o resultado de Dilma Rousseff à frente da Petrobras é a empresa que em 2014 mais produziu petróleo no mundo mais produziu petróleo no mundo e eu faço um desafio ao deputado Carlão Sampaio ou qualquer outro deputado do PSDB que está aqui nesse plenário eu desafio que vocês apontem o item o item que o governo Fernando Henrique Cardoso conseguiu ser mais relevante do que o governo do presidente Lula e da presidenta Dilma aumentamos o investimento aumentamos a produção aumentamos o refino aumentamos o valor da empresa aumentamos sim o valor da empresa e vocês tem que engolir que mesmo diante de uma grave crise mundial uma crise internacional sem proporções em que o preço do petróleo caiu de mais de 100 dólares o barril para menos que 50 dólares o barril essa é a realidade que tem impacto nas contas da Petrobras na exploração feita pela Petrobras mas não altera o resultado porque a empresa continua se superando ano após ano apesar da torcida contra apesar dos ataques que são feitos de modo irresponsável muitas vezes a Petrobras se supera e vai continuar se superando apesar da torcida contra da oposição eu considero senhor presidente colegas deputados que o debate político deve ser feito em alto nível o debate político deve ser feito em torno de ideias em torno de conceitos não em torno de ataques vis não em torno de ataques baixos não em torno de baixaria que o povo brasileiro não aguenta mais venham para a tribuna demonstrem por A mais B os resultados que o PSDB alcançou com essa empresa eu entendo acabei de observar o líder da minoria falar sobre o que é o Brasil de hoje eu entendo a saudade que os tucanos tem da época do Fernando Henrique Cardoso tem saudade porque não conhece o Brasil verdadeiro acabou o tempo que era só elite que tinha acesso a direitos hoje o povão também tem direito eles não aguentam isso eles não toleram isso eles queriam sempre o privilégio para pequenas camadas para pequena elite mas vão ter que se adequar a nova realidade onde o nosso povo é protagonista onde o nosso povo passou a ter direitos observando um ataque feito ao Partido dos Trabalhadores de que um líder do PT um dirigente do PT teria sido preso é demonstração que eles tentam caracterizar desqualificando o Partido dos Trabalhadores alguém do plenário falou e o Messalo Mineiro qual a resposta do tucano não tem nenhum tucano preso não tem tucano preso porque não teve a devida apuração sobre o Messalão de Minas essa é a realidade porque como diria o presidente Lula nunca antes na história do Brasil se apurou se apurou porque a Polícia Federal tem autonomia o Ministério Público não é engavetador geral da República se apura com liberdade por isso que para nós importa para a defesa do nosso país que nós possamos fortalecer a Petrobras que é um grande patrimônio do nosso povo que é líder da economia brasileira que tem uma importância vital no PIB mas tem uma importância vital na geração de empregos direta e indiretamente e creio que pese os ataques cerrados feitos pela oposição a grande empresa pública a Petrobras vai seguir o seu caminho e para concluir presidente para concluir o que os tucanos não tem coragem por hora não tem coragem ainda de se colocar explicitamente é quais são as verdadeiras intenções que eles têm com relação a Petrobras quem viveu no Brasil no período de Fernando Henrique Cardoso sabe qual foi o tratamento que o PSDB deu para o patrimônio nacional para as nossas estatais foi vendê-las todas a preço vil vendê-las todas a preço de banana abrindo mão da riqueza e do patrimônio do nosso povo construído através de décadas eu digo que eles não tem coragem plena por hora porque o José Serra já sinalizou no Senado Federal já começou a falar em dividir ativos segmentar empresas para se livrar desses ativos de modo disfarçado sorrateiro envergonhado o que o PSDB de verdade quer é mais uma vez abrir mão do patrimônio brasileiro liquidar a riqueza do nosso país por quê? porque é um partido que não tem compromisso nem com o Brasil nem com os brasileiros senhor presidente por isso nós vamos seguir defendendo o governo da presidenta Dilma defendendo a Petrobras e defendendo o desenvolvimento do Brasil muito obrigado presidente falar como líder deputado Chico Alencar deputado Chico Alencar senhor presidente senhoras e senhores parlamentares servidores vou sair do fla-flu aliás no tempo do império falavam que o liberal flagelava o conservador o conservador flagelava o liberal e o imperador que era o verdadeiro poder tinha uma conta um e outro às vezes essa briga que a gente vê sequenciada aqui embora tenha os seus fundamentos ela fica cansativa dessa eu olho do meu canto do nosso pessoal e por vezes consideramos que ambos tem razões e a política brasileira está muito degradada mas quero falar aqui do projeto que vai ser discutido a partir dessa desse requerimento aí de urgência é um processo é um projeto da terceirização várias entidades e não só as centrais sindicais como a CUT a UGT a Intersindical várias entidades inclusive de magistrados do trabalho de advogados tem se manifestado a respeito dessa matéria e é um absurdo que a casa do povo do parlamento comece a discutir essa matéria com esse imenso vazio aqui nas galerias com essa ausência da população interessada dos segmentos interessados reveladora talvez da nossa incapacidade de dialogar com esses segmentos e garantir o nosso inequívoco direito de fazer uma sessão parlamentar com começo meio e fim todos te ouvindo deputado Lincoln Portela veio aqui foi no colégio de líderes denunciar a agressão de que foi vítima mas é preciso lembrar também que lá fora os trabalhadores e o deputado Vicentinho sabe bem disso sente nos olhos isso foram tratados a gás de pimenta bomba e cacetete então esse é o cenário que gera esse ambiente patético o plenário cheio as galerias vazias não é bom quando se fez as galerias é para que elas estivessem sempre cheias sempre acompanhando decisões que dizem respeito à vida da população e essa aí nós teremos bastante tempo para discutir caso a urgência passe contra o nosso voto amanhã depois ela traz alguns elementos fundamentais na relação capital trabalho próprio termo terceirizado já mostra que é alguém que está fora da essência dessa relação o empregador o empresário o patrão e o trabalhador o terceirizado ele vem à margem portanto e há estudos sérios eu quero só deixar esse elemento aqui de entidades da Unicamp da UNB e daqui de Brasília também que diz o seguinte vou concluir presidente hoje nós temos um quarto dos trabalhadores terceirizados 12 milhões com a vigência do projeto tal como conhecemos até ontem três quartos dos trabalhadores daqui a oito ou dez anos estarão nessa condição de terceirizado isso é para a gente refletir e ver que não podemos mexer na vida das pessoas com tamanha ligeireza obrigado para falar como líder deputado Mendonça Filho edu você vai cair amanhã bom senhor presidente senhoras e senhores deputados e deputadas eu acho muito importante eu sei que o debate político dado o número excessivo de partidos ele muitas vezes enfada enjoa e cansa mas ela é importante porque nós estamos num parlamento cuja palavra tem tudo a ver com falar portanto falar e aí é o espaço próprio para que a gente possa expor as ideias os pontos de vista a visão de Brasil de sociedade e evidentemente quem está em casa acompanhando fazer seu juízo crítico avaliar quem tem razão e quem não tem razão a verdade é e o PT teima em insistir numa direção contrária que nós vivemos uma situação dificílima constrangedora um governo de menos de 100 dias porque só completará 100 dias na próxima quinta-feira desmoralizado um governo sem comando sem direção sem rumo e aí vem o presidente o ex-presidente Lula treina a base aliada e começa a distribuir baionetas metralhadoras para atingir a oposição quem está em julgamento hoje é a administração da presidente Dilma Rousseff esse é o debate ela se elegeu propondo uma série de coisas à sociedade brasileira desenhando um mundo maravilhoso crescimento plano controle da inflação preservação dos interesses e direitos dos trabalhadores e o que que ela fez após tomar posse como presidente da república desmentiu tudo que assumiu em termos de compromissos públicos mentiu para falar a verdade de forma clara e direta e transparente mentiu vergonhosamente diante do povo brasileiro tudo que disse durante a campanha política tudo que acusou os aniversários fez o inverso e a crise que nós vivemos é decorrente do que meu caro deputado Chico Alencar decorrente de três fatores primeiro as mentiras da presidente Dilma Rousseff mentiu demais diz que ia fazer uma série de coisas e desmentiu depois que tomou posse como presidente da república para o segundo mandato segundo aspecto a corrupção que tomou conta do governo a Petrobras foi dominada por uma organização criminosa três diretores presos e o partido dos trabalhadores o que é que deveria fazer reconhecer o erro dizer que eles são culpados condenar quem fez o mal feito e não subir a tribuna para exaltar a grande gestão da Petrobras como se a Petrobras tivesse sido inventada na administração da presidente Dilma Rousseff quem descobriu o pré-sal não foi o governo do PT há muito tempo se sabe e se tem conhecimento sobre a existência do petróleo na camada do pré-sal e o PT vende isso ao Brasil o PT desmoralizou uma empresa de petróleo que é patrimônio do povo brasileiro deveria fazer a minha culpa deveria reconhecer os seus erros e o terceiro motivo para a descrença e a desmoralização do governo é a crise econômica porque o povo está sentindo do bolso a falta de dinheiro o povo está sentindo com a inflação de mais de 8% ao ano a falta de dinheiro o povo está sentindo com o desemprego subindo as indústrias demitindo o povo está sentindo no dia a dia a perda de renda decorrente da estagnação e da inflação elevada são os três motivos que desmoralizam o governo da presidente Dilma corrupção crise econômica e mentira mentiu e o governo foi tomado pela corrupção e a crise econômica é que desmoraliza o governo então o governo deveria fazer a meia culpa e para concluir presidente um minuto só para concluir eu quero dizer que infelizmente eu todo dia desta tribuna clamo para a presidente Dilma assumir o governo ela tem que assumir a presidência da república ela tem que liderar o país ela tem que apontar com relação ao futuro e não desmoralizar a si próprio e a presidência da república terceirizou para um ortodoxo ultra-ortodoxo a gestão da política econômica o ministro Levi que eu tenho respeito técnico e terceirizou hoje a gestão da política e eu pergunto o que ela está fazendo à frente do comando da república como presidente da república se ela não cuida de política e não comanda a economia ela não está fazendo nada o Brasil é infelizmente um barco sem rumo sem direção perdido e infelizmente fica aí a base do governo falando falando e nada justifica para falar contrário deputado Elisiane Gama perdão é um só já tinha feito o encaminhamento orientação de bancada haverá nominal já que a posição contrária bloco do PMDB como voto requerimento de urgência não PMDB não é o requerimento de urgência estou corrigindo estou corrigindo nós vamos votar sim nós queremos votar hoje de noite isso faz bem para o país faz bem para a empregabilidade do país senhor presidente sim como vota o PT o PT vota não porque esse projeto é contra a classe trabalhadora brasileira o resultado desse projeto se ele vingar eu espero que ele não vingue é diminuir o salário dos trabalhadores brasileiros que serão demitidos para se contratar pela metade do seu salário os salários perderão espaço na economia brasileira para o capital esse projeto representa o interesse do grande capital no Brasil e nós conclamamos todos a votar contra a urgência porque esse projeto é contra os interesses dos trabalhadores brasileiros nós não vamos para o rumo do desenvolvimento nós vamos aqui seguir os países subdesenvolvidos vamos vamos não em direção Europa Estados Unidos Japão mas vamos em direção a Colômbia vamos em direção ao México e aos subdesenvolvidos não a urgência e não ao projeto e a classe trabalhadora pscb pscb meu presidente o PT não consegue entender de emprego ele entende de desemprego aliás ele entende tanto desemprego para melhorar os números do emprego no Brasil ele coloca o programa social bolsa família como empregados então engana e burla os números do emprego no Brasil o PT fala que esse projeto é a favor da elite contra o empregado a elite hoje é o PT se pegar entre as pessoas mais ricas do Brasil com certeza vai encontrar muitos do PT nessa lista da elite brasileira que mora nos melhores apartamentos e fazem as viagens mais maravilhosas que muitos brasileiros não podem ter esse projeto tira 12 milhões de brasileiros da informalidade o PT está com o discurso enganoso enganado e despreparado o PSDB vota sim PR bloco do PRB senhor presidente o PRB entende que esse projeto deveria ser discutido pelo menos por mais 5 sessões então nessas condições no momento o voto do PRB é não se passar se passar urgência aí nós vamos definir de que forma a bancada vai voltar como vota o PSD senhor presidente o PSD é favorável a urgência do PL e a razão é muito simples a gente caminha hoje o Ministério Público já tem ido em cima de empresas que terceirizam a contratação de mão de obra você imagina o que significa para a construção civil você não poder ter mão de obra terceirizada para a indústria têxtil você não ter o direito a mão de obra terceirizada a gente está falando aqui de desemprego a gente está falando aqui de quebrar alguns setores a gente está falando aqui inclusive de desproteger o empregado na medida em que ele que é empregado de uma empresa especializada em terceirizar serviços no contrato prevê sim a redução do valor do pagamento para garantir o direito dos trabalhadores portanto eu não consigo entender ainda aqueles que estão na dúvida e o PSD é favorável a urgência para votação como vota o PR senhor presidente o PR entende que esse projeto ao contrário moderniza as nossas relações de trabalho o Brasil que quer caminhar para uma economia de mercado precisa de segurança jurídica então é fundamental que a gente vote a urgência hoje vote o mérito amanhã e sim na semana que vem nós temos os destaques e aí sim há pontos polêmicos que nós queremos discutir portanto hoje na urgência o PR vota sim como vota o PSB como vota o Democratas senhor presidente pergunta o Democrata quais são os trabalhadores que tem melhores condições de trabalho os alemães os ingleses os de Luxemburgo os da Suíça os da Irlanda o do Japão o da Coreia o de Hong Kong o de Taiwan nesses países não se importou esta este tipo de uva da França os chineses os chilenos foram mais sabidos importaram da França uva e fizeram bom vinho nós importamos essa história de atividade meio e atividade fim nós votamos sim e perguntamos os capangas da CUT que agrediram pessoas na porta do Palácio do Congresso hoje são terceirizados são atividade meio ou atividade fim nós votamos sim para que o Brasil possa competir com esses países que eu mencionei PDT senhor presidente o PDT compreende a importância de regulamentar essa matéria nós queremos discutir com mais profundidade externamos hoje isso na nossa reunião mas ao mesmo tempo não podemos agora nesse momento votarmos a favor da urgência e a partir de amanhã caso essa urgência passe queremos discutir com bastante profundidade lógico levando em consideração vários destaques que evitem a precarização dos direitos dos trabalhadores compreendemos que existem questões que precisam ser atualizadas mas ao mesmo tempo não abriremos mão de defender com muita intransigência os direitos dos trabalhadores o PDT encaminha não ao requerimento de urgência solidariedade senhor presidente é impressionante eu estava aqui durante a tarde inteira e noite e é impressionante a desinformação que existe aqui dentro desse plenário principalmente pelos meus colegas do PT e da situação de não entender o funcionamento da terceirização ou não querer entender eu acredito que na verdade eles não querem entender nós teremos oportunidade a partir da discussão de aprofundar todas as informações necessárias o país está estacionado afundado e a terceirização certamente por tudo que produziu e o que vai produzir a partir da lei tem a oportunidade de ajudar a trazer o nosso país de novo para o desenvolvimento por isso o solidariedade vota sim a urgência como vota o PC do B senhor presidente esta casa não pode oferecer urgência para golpear os trabalhadores brasileiros para suprimir direitos dos trabalhadores hoje é um dia triste porque nós acompanhamos o salão verde os corredores desta casa ocupados por empresário nada contra os empresários são bem vindos a esta casa mas permitir acesso aos empresários e barrar os trabalhadores na porrada lá fora não é algo aceitável para um debate tão importante acabar com a possibilidade de restringir a terceirização a atividade meio permitir a atividade fim é permitir que tenha banco que não contrata bancário escola que não contrata professor padaria que não contrata padeiro é precarizar as relações de trabalho no Brasil por essa razão o PC do B encaminha não como vota o PROJ senhor presidente hoje aqui aconteceu algo que recorrentemente tem acontecido entre os líderes e que precisamos que essa prática seja abolida são acordos firmados de manhã desfeitos à tarde refeitos de tardezinho desfeitos à noite e é por esse motivo que tinha se feito um acordo de não votar urgência e que votaríamos o projeto amanhã que nós vamos seguir o acordo previamente estabelecido e o PROJ vota não como vota o PPS senhor presidente a bancada do PPS vai votar favoravelmente ao requerimento de urgência de acordo com a conversa e o diálogo que tivemos com os vários partidos no sentido de votarmos amanhã o mérito e a semana que vem votarmos os destaques aí sim tentarmos consertar aquilo que ainda julgamos errado na proposta apresentada por isso a bancada do PPS vota sim PSB já se posicionou não presidente nós temos uma divergência aqui na bancada nós fizemos entendimento de poder votar por mais um tempo eu queria aqui pedir a compreensão de todos nós do PSB vamos liberar a bancada a bancada está dividida e para não colocar ninguém em situação aqui difícil nós fizemos uma reunião à tarde por isso nossa posição vai ser de liberar respeitando as posições contrárias e a favor PV PV senhor presidente vota sim existe um princípio de especialidade no empreendedorismo e na economia mundial senhor presidente como vota o PSOL senhor presidente queria primeiro colocar que há um atropelo a votação ser feita direto no plenário avocada da CCJ já começa por aí então por isso nós somos contra a urgência segundo lugar porque nós estamos falando aqui de precarizar o trabalho de milhões de brasileiros precarizar é trabalhar para o capital é acabar com a ideia de atividade fim e atividade meio na verdade nós estamos sim permitindo a subcontratação e até a quaterização e a quinterização do trabalho e mais nós sabemos senhor presidente que aqui não tem mais responsabilidade solidária mas subsidiária do contratante no caso da de implência de obrigações trabalhistas PHS presidente o PHS com muita alegria e com convicção vota sim ao requerimento de urgência não faz sentido queremos protelar ainda mais um projeto que já vem sendo discutido na casa há 11 anos presidente nós não estamos falando de um mês de seis meses nem um ano nós estamos falando de 11 anos PHS encaminha sim ao pedido de urgência se pudesse caminhar tudo sim para a gente já votar e aprovar esse projeto votaremos agora obrigado minoria senhor presidente se alguém acha que uma discussão de 11 anos é atropelo imagine o que é uma discussão lenta nessa casa pessoal presidente nós pudemos ter a clareza de que esse projeto é um avanço na proteção para equiparar 12 milhões de brasileiros é um avanço é uma modernização na legislação e na relação funcional de trabalho é uma compreensão com toda a proteção dos direitos trabalhistas de uma sinalização de que o Brasil ficou para trás e tenta recuperar o tempo perdido são 11 anos de veto ao avanço desse projeto que agora sinaliza para a hora respeitando a posição do PSB que liberou a bancada nós vamos encaminhar o voto sim pela urgência governo senhor presidente pessoal presidente eu na verdade compreendo que algumas lideranças da base estão encaminhando uns o voto sim e outros o voto não mas eu queria até porque conversei com vossa excelência hoje a CUT e mais duas centrais sindicais e é importante o plenário saber disso nós fizemos não porque essa matéria seja uma matéria de iniciativa do poder executivo do governo da presidenta Dilma não é é uma matéria que está tramitando há 11 anos e para os apressados que ficam dizendo que são 11 anos eu pergunto por exemplo e metade da câmara que é novata sequer conhece o texto desta lei é razoável dizer que a matéria estará 11 anos para que essa pressa toda oposição vocês sobem a tribuna desta casa e ficam dizendo eu estou encaminhando o líder da minoria falou 3 minutos eu estou encaminhando não, não falou 30 segundos eu estou encaminhando o presidente eu também quer falar deputado eu vou eu estou respeitando o tempo porque isso virou uma obstrução o presidente estou concluindo por favor o pessoal é não já encaminhou o pessoal não é não o senhor cortou 10 segundos eu não cortei 10 segundos terminou o tempo o tempo terminou a palavra da acolhida do governo o que não é razoável é subir a tribuna para dizer que o governo está tirando direito dos trabalhadores na 64 e 55 e agora querem tirar direitos viram o processo do pessoal como voto do governo eu quero tirar o diargo como voto do governo essa matéria não está madura com a nova composição do congresso a base o governo entende essa divisão na base mas não pode nesse momento eu peço a compreensão até porque nós fizemos um acordo pela manhã a negociação com vossa excelência não surtiu o efeito que nós imaginávamos e a base houve esse compromisso de votar contra a urgência portanto o governo ainda que não seja a iniciativa dele mas faz um apego a presidência solicita todas as senhoras deputadas e os deputados tomem seus lugares a fim de início a votação pelo sistema eletrônico está iniciada a votação senhor presidente não resista o governo encaminha não muito bem senhor presidente senhor presidente senhor presidente senhor presidente eu estou nessa casa há 40 dias eu já tenho inteligência suficiente para votar favorável ao projeto porque votar a favor desse projeto é modernizar o nosso país é facilitar a vida do empregador para gerar mais emprego e é isso que nós precisamos no nosso país nós temos que parar com esse negócio de olhar só para a ponta do dedão do pé e não olhar para frente e votar a favor da terceirização é olhar para frente é lutar para que nós tenhamos mais emprego no nosso país é facilitar a vida do empregador é isso então eu sou estou aqui há 40 dias mas tem a inteligência suficiente para votar favorável a esse projeto porque o que nós precisamos fazer nessa casa é facilitar a vida para gerar emprego era isso senhor presidente muito obrigado o PMDB o PMDB convoca o seu deputado para votar sim para aumentar a produtividade aumentar o emprego e criar justiça e segurança ao empregado PMDB pelo Brasil é sim presidente o partido dos trabalhadores convoca os seus deputados a votarem não em defesa dos trabalhadores brasileiros contra a precarização contra a exploração contra a piora das condições de trabalho contra a redução dos salários dos trabalhadores o PT convoca todos os seus parlamentares a virem votar não contra a urgência e pede a base o PR já visita todos os senhores e senhores deputados o PT queria ao plenário votar sim presidente a severa sua eu estou permitindo com liberalidade mas um de cada vez por favor está certo deputada Guaretti vamos lá por gentileza eu estou convocando os deputados e as deputadas do PR para virem a votar sim esse dia é histórico nós não precisamos mais esperar são 11 anos esperando que esse projeto seja aprovado impactando toda a pauta no Brasil presidente o senhor está de parabéns para colocar esse projeto hoje para ser votado urgente deputado Nilton Cardoso depois de Mongar senhor presidente esse projeto é um projeto do deputado Sando Mabel com experiente parlamentar desta casa mas também o grande empresário deste país gerador de empregos eficiente no seu ramo de negócios temos que lutar para transformar o Brasil num Brasil em referência em produtividade referência em eficiência tanto nas horas trabalhadas quanto na produção de todos os aspectos da nação economicamente este projeto irá garantir a preservação de empregos e empregos de qualidade pois nós temos regras a serem seguidas pelo Ministério do Trabalho temos regras a serem seguidas pelo Ministério Público do Trabalho que quando forem desrespeitadas a lei serve para punir quem não respeitou o trabalhador portanto este projeto tem o seu mérito e convoco o PMDB a votar sim pela urgência e também pelo projeto pela aprovação deste projeto fundamental para destravar o conhecimento deputado Bongage presidente o Partido dos Trabalhadores além da sintonia com as centrais sindicais com quem lida no mundo do trabalho no país não só defende o emprego mas quer o emprego de qualidade terceirizar significa diminuir salário terceirizar significa fazer com que pessoas recebam para contratar outros e confisquem salário do trabalhador por isso é que nós somos contra a terceirização principalmente na atividade fim esse é um tema de preocupação nacional se nós queremos garantia de qualidade de trabalho qualidade de emprego sem confisco do salário do trabalhador para ele ter direitos garantidos nós precisamos impedir deputado Carlos Sampaio seguido a Júlio César depois o senhor presidente é um minuto cada um é verdade senhor presidente é depois eu dou depois eu dou é que eu olhei a fila daqui primeiro eu volto para a fila daí vamos lá senhor presidente é com pesar evidentemente que eu quero convidar todos para a missa de sétimo dia do falecimento do jovem Tomás Alckmin a missa será amanhã às 19h30 na igreja Nossa Senhora do Brasil evidentemente uma morte trágica de um jovem trabalhador que morreu na atividade sua de trabalho portanto fica aqui o o convite a todos os parlamentares ao mesmo tempo em que mais uma vez a bancada do PSDB se solidariza com o governador Geraldo Alckmin sua esposa e familiares e também com os familiares do piloto que estava com ele o esquerdo e os demais mecânicos que o acompanhavam a presidência da câmara também se solidariza com a família do governador Geraldo Alckmin lamenta o ocorrido e eu só não compareci porque eu estava fora do país agradeço deputado Júlio César em seguida senhoras e senhores deputados apenas para fazer um registro histórico que aconteceu no Piauí a inauguração no dia 7 de abril de 1970 da maior hidrelétrica do Piauí e do Maranhão a barragem de Boa Esperança produzindo 237 megawatts de energia senhor presidente era suficiente na época para abastecer o Maranhão o Piauí e parte do Ceará hoje a hidrelétrica de Boa Esperança que é na minha terra Guadalupe não produz nem um terço do consumo do Piauí nós temos uma expectativa muito grande senhor presidente do aproveitamento do grande potencial eólico do nosso estado que tem um potencial segundo o nosso governador para produzir 12 mil megawatts até o ano 2000 deputado senhor presidente senhor presidente vamos encerrar a votação a liderança do partido progressista tem 494 na casa até as 22 horas a liderança do partido progressista realizou hoje uma reunião eu gostaria de em nome do líder do Duda Fonte fazer duas comunicações em primeiro lugar nós consideramos nós consideramos que a escolha a designação do vice-presidente da república Michel Temer para exercer a função de articulador político do governo foi o lance de inteligência da presidente Dilma assim como todo mundo aqui deu opinião nós temos o direito de fazê-lo foi o lance de inteligência e a homenagem a um grande homem público que é o senhor Michel Miguel Elias Temer Lulia este é o seu nome todo finalmente queremos dizer que isso não é um requerimento de urgência presidente onze anos depois esse é um requerimento de vergonha e de vontade de decidir que vossa excelência vossa excelência coloca em votação e o partido progressista diz sim deputado Marcelo Aro pela liderança do PHS senhor presidente nobres colegas deputados eu gostaria de aproveitar esse tempo da liderança do PHS aproveitar que estamos em votação nesse requerimento de urgência para mais uma vez fazer coro com tantos outros aqui que tem mostrado a importância desse projeto para o crescimento do nosso país muito se enganam aqueles deputados que falam que essa é uma briga entre empresário e trabalhador não colegas essa briga não é entre empresário e trabalhador talvez essa seja uma briga entre alguns oportunistas e trabalhador porque esse projeto aprovado quem sai ganhando é o trabalhador não é o empresário não é o trabalhador brasileiro são 11 anos que esse projeto tramita na casa o Brasil é um dos pouquíssimos países em desenvolvimento que ainda não aprovou não regulamentou a terceirização esse é um avanço para a nossa economia esse é um avanço para o trabalhador brasileiro então aqueles que estão falando contrário a este projeto podemos ter uma atenção especial aqueles que gritam em nome do trabalhador ora vamos analisar se de fato eles representam os trabalhadores eu tenho certeza que o trabalhador que acorda cedo e vai dormir tarde hoje ele quer sim a terceirização ele sabe sim da importância da terceirização os empregos irão aumentar no nosso país então novos colegas que nós possamos hoje dar esse dar esse presente para o nosso país dar esse gesto de crescimento num momento tão difícil que o país vive nós deputados chamamos para nós e não para outros poderes esta decisão tão importante para o crescimento deste país do nosso Brasil que possamos sim votar a urgência e também possamos discutir o mérito da questão votar o projeto e depois analisarmos as emendas discutirmos aqui em plenário tenho certeza que todos nós aqui já temos condições plenas de falar sim ou não e quero para terminar senhor presidente nesse tempo que me resta falar que nós do PHS repudiamos com veemência os atos criminosos que aconteceram hoje contra deputados nessa casa que expressaram o seu direito constitucional de representar o povo falando sim ao projeto da terceirização quem hoje defendeu foi lamentavelmente agredido por vândalos concluído para concluir presidente isso é inadmissível então portanto vamos votar vamos presidente deixar o quórum aumentar porque precisamos de maioria absoluta muito obrigado deputada Maria do Rosário para fazer o regente eu quero referir a importância que a sociedade brasileira acompanha esse debate o bom debate democrático mas possamos afirmar a nossa posição também contrária a este PL das terceiras nações do nosso ponto de vista centrais sindicais a CUT e a ANAMATRA as organizações sindicais dos procuradores do trabalho tem toda razão ao indicar que este caminho é um caminho danoso para os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras brasileiras e poderá significar a precarização das relações de trabalho sem gerar um só emprego mas ao contrário disto produzindo que aqueles empregos que hoje tem direitos assegurados se transformem em empregos sem direitos assegurados por isso senhor presidente me posiciono com o PT contra o projeto de lei das terceiras nações mas peço ao senhor antes do final deste meu pronunciamento que nas próximas vezes que tivermos matérias importantes à sociedade e todas o são que tenhamos as galerias abertas e que a casa senhor presidente possa preparar-se para receber todas as posições com tranquilidade com democracia pedagogicamente instituídas por isso peço ao senhor que observe nestes momentos abertura das galerias e que os atos do parlamento senhor presidente se conhece bem são todos públicos e assim deve ser os são públicos que são transmitidos para a TV Câmara porém infelizmente os vândalos que tentaram invadir esta casa hoje que agrediram parlamentares que inclusive foram inclusive foram para a porta do meu escritório no Rio de Janeiro inclusive foram para a porta do meu escritório no Rio de Janeiro esses vândalos não estavam merecendo estar nessa galeria deputado senhor presidente senhor presidente senhor presidente senhor presidente pode falar senhor presidente senhor presidente deputado Alice Portugal pedindo aqui o senhor deputado sério deputado sério deputado sério deputado sério senhor presidente behöver aproveitar a oportunidade para cumprimentar todos os médicos legistas do Brasil que comemoram hoje o seu dia e os médicos legistas têm feito um grande trabalho para a sociedade brasileira. O Brasil, o país, está muito violento, não tem investimento do governo federal junto com os governos estaduais e morrendo muitos irmãos e irmãs nós. E os médicos legistas têm trabalhado para elucidar todos os acontecimentos negativos que ocorrem nesse país. Portanto, a todos os médicos legistas, fica aqui o nosso cumprimento da bancada do PSDB e da oposição pelo seu dia e os parabéns pelo trabalho que desenvolve em prol da sociedade brasileira. Muito obrigado, Sr. Presidente. Deputado Caio Inácio. Sr. Presidente, quero aqui deixar o meu pesar do acidente acontecido neste último final de semana, com a morte e o falecimento do filho do governador Geraldo Alckmin e outros quatro companheiros. Dizer aqui da história limpa da vida do Tomás, que mesmo sendo filho de governador de Estado, do maior Estado de Minas Gerais, trabalhava sem vínculos nenhum do governo de São Paulo e trabalhava como um homem correto e honesto, dando um grande exemplo aí para todo o Brasil. E quero também compartilhar aqui com o momento histórico que estamos vivendo no dia de hoje. Dia de hoje que votamos em favor do trabalhador e contra um governo desastroso que continua insistindo em votar projetos que aumentam o desemprego e desocupa aqueles que já estão com dificuldade de trabalhar. Então, parabéns, Sr. Presidente. Deputado Nilson Leitão. Sra. Presidente, eu só insisti para vir novamente à tribuna, depois das argumentações do PT, para não votar esse projeto. O que me impressiona é a mudança de comportamento, é quase que bipolar. Os mais médicos é terceirizados, são terceirizados cubanos. Vejam bem, pode terceirizar para cubanos. A Petrobras são inúmeros, centenas, milhares de terceirizados. Chega até num ponto de terceirizar até a corrupção, buscando agências de outros lados para fazer corrupção no governo. Pode terceirizar tudo. Agora, eu venho a dizer que está defendendo o funcionalismo, o empregado brasileiro. Isso é, no mínimo, um tapa na cara de quem está assistindo. Esse comportamento do PT só piora para o PT em relação à sociedade brasileira. Mas hoje também, Sr. Presidente, vai ficar marcado como um dia do desastroso governo da Presidente Dilma, em que ela consegue rebaixar o Vice-Presidente da República à Secretaria de Relações Institucionais. Isso é um rebaixamento... Sr. Presidente. Deputada Érica Colcá. Sr. Presidente, Sr. Presidente. Eu estou tentando seguir a ordem do que eu vejo primeiro. Deputada Érica. Hoje realmente é um dia histórico de golpe contra a classe trabalhadora. Eu gostaria de todos aqueles que estão aqui defendendo esse projeto, me mostrassem um único item onde esse projeto defende os trabalhadores terceirizados. Porque não defende os trabalhadores terceirizados. Acaba com a responsabilidade solidária. Para além disso, tira a referência da legislação protetiva que é a CLT e transforma como referência o Código Civil e nem um momento esse projeto defende os terceirizados. Defender os terceirizados é aquilo que a Central Única dos Trabalhadores tem propagado. É assegurar a isonomia de condições salariais. É assegurar a isonomia de condições de trabalho. Portanto, Sr. Presidente, o que nós estamos vendo nesse projeto é aquilo que já foi anunciado por Nassim Ribeiro, uma elite cruel que quer aumentar o seu lucro à custa dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras deste país. Deputado Maru. Sr. Presidente, ao tempo que parabenizo V. Exª pelo andamento e por finalmente termos a oportunidade de votar esse projeto, quero dizer que o PMDB não apoia a existência de castas entre os trabalhadores. Nós estamos votando na existência de uma única categoria de trabalhadores. Todos, com todos os seus plenos direitos. Hoje o que se tem? Há uma categoria da função meio, outra categoria da função fim, outra... Não. Nós queremos todos os trabalhadores repletos e dignos de todos os direitos. Por isso o PMDB vota sim. Deputado Alice Portugal. Obrigada, Sr. Presidente. É para dizer que no dia de hoje a magistratura do trabalho chora. Que a CLT, que nasceu com falhas, mas que hoje ela está sendo absolutamente morta pelo plenário dessa casa. Porque nós vamos ter sim uma legião de desregulamentados. Vamos ter sim uma legião sem direitos. Somos um país de profissões regulamentadas desde a década de 30. E a partir de hoje teremos a circunstância daqueles sem especializações. Empresas especializadas, trabalhadores sem especializações. Empresas com lucro, trabalhadores com seus salários que estarão com perdas de mais de 40%. Empresas completamente capitalizadas. Empresas completamente capitalizadas, trabalhadores desregulamentados. É o sonho do empresariado indo ao paraíso e não à classe operária. Por isso voto não com consciência. 11 anos, tenho 12 anos. Deputado Bolsonaro. Sr. Presidente. Certa vez o deputado Roberto Campos falou de um partido onde os trabalhadores não trabalhavam, onde os estudantes não estudavam e onde os intelectuais não pensavam. Sr. Presidente. Na verdade o PT quer aprovar esse projeto, mas com o voto contrário deles. Para depois correr para a galera e falar, olha, eu lutei. O Brasil, a nossa economia está carente de projetos como esse. Não estou defendendo o governo nenhum. Mas no lugar do governo devia exatamente apoiar esse projeto. A sinceridade, Sr. Presidente. Eu repito aqui e relembro quem estava aqui em 2002. Quando foi votado aqui a flexibilização da CLT. E depois de aprovado na Câmara, o PT foi para as ruas, via internet com cartazes, dizendo que aquele grupo de deputados havia votado e aprovado dispositivo constante no artigo 7º da Constituição. Uma verdadeira mentira. Afinal de contas, sem mentira, o PT não existe. Obrigado, Sr. Presidente. Deputado. Sr. Presidente. Sr. Presidente, queria aqui fazer um agradecimento. a bancada do meu estado do Ceará, que hoje, de forma unânime, nos elegeu como coordenador da bancada do meu estado. E eu venho aqui de público agradecer a todos que nos apoiaram. Eu, com o coordenador, o doutor Dorico e o cabo Sabino como adjuntos, para que nós possamos fazer um trabalho de não só levar demandas do nosso estado, vai, sobretudo, lutar para resgatar e fortalecer as instituições regionais, como o Bando do Nordeste, reestruturar o DENOX, a Sudene, e lutar incansavelmente para que as nossas conquistas possam ser concretizadas dentro da luta que o nosso governador Camilo Santana e a bancada do Ceará vão travar para que nós possamos, de fato, realizar grandes projetos estruturantes para o nosso estado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Deputado Valdir Colar. Sr. Presidente, agradecer a Vossa Excelência que teve a coragem de colocar esse projeto em pauta depois de 11 anos. O nosso Arthur Maia, que fez um relatório brilhante, tirou todas as dúvidas desse processo. Mas agradecer a todos os deputados que vão votar favoravelmente a esse projeto pela agricultura brasileira. A agricultura brasileira não suporta, não consegue cumprir essa legislação trabalhista que inviabiliza o setor agrícola, que tem atividades sazonais temporárias. Com isso, nós vamos buscar profissionais que vão resolver o problema trabalhista na agricultura brasileira. Esse projeto, com certeza, vai buscar uma solução para o êxodo rural, para aqueles que não conseguem mais contratar pessoas especializadas, hoje que toca uma máquina aí e que tem o satélite, a agricultura de precisão, precisa de gente especializada. Com a terceirização, nós vamos resolver o problema no campo, do trabalho que hoje está com dificuldade de levar trabalhadores para fazer atividade rural. Deputada Moema. Presidente, eu estou, deputado, mas sou operária de fábrica. Sei o que significa terceirização. Terceirização é precarização do trabalho, é rasgar a CLT. Terceirização é acabar com a convenção da IT. Terceirização é salário reduzido. É uma farsa dizer que terceirização é para melhorar a condição do trabalho. Portanto, por isso, votamos não. E quero dizer aos deputados que são acabados de ter medo do povo e querer que o povo venha para as galerias, para olhar nos olhos e votar sim ou não, olhando nos olhos do povo. Não temos que ter medo do povo. E o que eu vejo aqui é esse medo do povo. Que venha o povo para ocupar esta casa. Deputado Celso Maldão. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu quero lhe cumprimentar, presidente Eduardo Cunha, às vezes dá orgulho de colocar um projeto tão importante em votação no dia de hoje. Inclusive, quero fazer aqui as palavras do nosso doutor Renato, nosso ministro da Educação, que assumiu agora o Ministério da Educação, quando ele diz que primeiro foi feito muita inclusão social através do Bolsa Família, temos que reconhecer esse trabalho que o presidente Lula fez. Num segundo momento foi valorizado muito o poder do salário mínimo, acho que temos que reconhecer, mas para dar sustentabilidade a essas pessoas, milhões de brasileiros que saíram da miséria, para dar sustentabilidade, nós temos que ter mais competitividade, mais produtividade. Então, parabéns por esse projeto, que estamos votando para o bem do Brasil. Deputada João Moraes. Sr. Presidente, é evidente que todos e todas que estamos aqui, sabemos que a terceirização é o dado do desenvolvimento da economia brasileira, e era preciso ser regulamentada, mas a sua regulamentação tinha como objetivo garantir os direitos dos trabalhadores. Tem outros projetos nesta casa que discutem a terceirização, mas este projeto não garante direitos, ao contrário, destrói toda a estrutura de organização sindical, na medida em que cada trabalhador e cada setor terceirizado será representado por uma estrutura. este projeto é a desestruturação da produtividade da economia brasileira e da desorganização do movimento sindical. Deputada Janete. Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. e Sras. Parlamentar, obrigada, Presidente, por me conceder a palavra, e eu quero ser breve, mas vou na linha dos homens e mulheres parlamentares nessa casa, que votaram não a urgência do PL 4330 de 2004 e preocupada exatamente com a perda de direitos a trabalhadores, dos índios, enfim, de vários segmentos da nossa população que vem acontecendo. E eu quero ilustrar uma situação que está aqui, perto das grandes cidades onde nós moramos, dentro dos shoppings e empresas, marcas famosas, caríssimas, que vendem as suas etiquetas a um preço exorbitante para o consumidor e, no entanto, fazem o trabalho na base da contratação do trabalho escravo. Empresas, só para concluir, Sr. Presidente, são essas empresas, a Gregory, Villa Bong, Cobra d'água, Marisa, Brooksfield, Eco, Tirol, Zara, Letty Blanc, sem falar do sistema de trabalho que a McDonald's usa nos shoppings e nos lugares nas nossas capitais brasileiras, de exploração, de ação do trabalhador. Obrigada, Sr. Presidente, eu votei não a essa urgência. Deputado Glauber, Presidente, Eu vou dar a palavra a todos, fique tranquilo. O ministro da Fazenda anuncia o ano de 2015 como um ano de retração ou um ano de recessão e, ao mesmo tempo, vem medidas de dificuldade no acesso ao seguro do desemprego. Vêm medidas relacionadas à ampliação da dificuldade no que diz respeito ao auxílio-doença. Aí vem medidas que dificultam também o acesso do trabalhador ao abono. Aí agora vem a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional e diz para esse mesmo trabalhador que, além de todas essas medidas e as dificuldades do ano de 2015, a partir de agora, eles vão ter que prestar contas às empresas terceirizadas. O funcionário, o trabalhador do maior banco brasileiro, ele não vai mais ter a oportunidade de garantir os seus direitos, de solicitar os seus direitos a esse grande banco. Ele vai ter que solicitar... Concluída. Para concluir, presidente, ele vai ter que solicitar a empresa contratada. Nós não podemos deixar que essa matéria seja aprovada pela Câmara dos Deputados com perigo de ferir de morte todos os trabalhadores brasileiros e a economia do nosso país, que já vai passar anos de muita dificuldade em 2015. Deputado Alexandre Valdez. Presidente, eu queria primeiro parabenizar o senhor e a casa pela coragem de ter colocado o projeto, o deputado Sandro Mabel, parabenizar e cumprimentar o deputado Sandro também, um projeto que vai beneficiar muito o Brasil. E me impressiona o partido que hoje administra o governo secou o projeto, se a gente mensurar que a Petrobras, em 2002, tinha 40 mil trabalhadores diretos e em 2014, o dobro disso. Enquanto o terceirizado no sistema da Petrobras passou de 120 mil para 360 mil trabalhadores. Então, quer dizer, que partido é esse que vota contra a urgência de um projeto que vai dar competitividade para o Brasil, que vai dar o indicativo de que é um país que perde empregos, que perde postos de trabalho, que quer recuperar e dar garantias para milhões de trabalhadores que estão aí como terceirizados e muitas empresas que em situações de solvência que poderão sim ter as suas garantias asseguradas e ter um país que vai gerar emprego e ser cada vez mais competitivo. Mas a casa que cada vez trabalha com trabalhistas para dar competitividade ao Brasil e ao setor produtivo. Pastor Eurico. Senhor presidente, primeiro, parabéns à vossa excelência pela condição dos trabalhos, lamentar pelo que ocorreu no seu escritório e aproveitar também para registrar. Eu faço questão de registrar a sábia decisão do nosso líder, do PSB nesse dia quando liberou a bancada entendendo os funcionamentos divergentes entre os companheiros e isso faz bem para a democracia. E dizer que lamento até porque como é que o governo vai poder apresentar ou tem apresentado até hoje o crescimento de empregos no Brasil contando com esses 12 milhões de terceirizados. É lamentável agora vir de encontro. Entendemos que as dificuldades que porventura vierem serão discutidas aqui exatamente no mérito dos destaques. É claro que todos nós queremos o melhor para o trabalhador. Nossa posição foi sim, respeitamos os contrários, mas os trabalhadores que são terceirizados merecem... Conclui, deputado. Deputado Bacelar. Senhor presidente, senhores e senhores deputados, queria aqui, senhor presidente, parabenizar a presidenta Dilma pela escolha do vice-presidente da República, Michel Temer, para fazer a articulação política do governo. Com a experiência de ex-presidente desta casa durante dois mandatos e vários mandatos de deputado federal, com a experiência e a sensibilidade pública de vice-presidente da República, a escolha do vice-presidente Michel Temer não podia ser melhor para a condução política deste país e do Congresso Nacional. Parabéns, presidenta Dilma, parabéns, vice-presidente Michel Temer pela sua nova função. Deputado Adelson. Deputado Heráclito, primeiro. Senhor presidente, evidentemente que numa discussão como essa não há de faltar hipocrisia. A primeiro ponto, perguntou-se ao trabalhador terceirizado se ele está satisfeito com o emprego que tem? não. Se toma aqui uma decisão como se estivesse falando em nome dos que estão ali trabalhando e lutando pelo emprego que tem. Segundo ponto, senhor presidente, quem mais terceiriza hoje nesse Brasil é a CUT, contratando empregados, contratando baderneiro, plazia, os movimentos sociais, porque já não tem mais capacidade de, com os argumentos de então, arrastar multidões. Vejo-se esses que estão aí na rua não estão assalariados, recebendo marmita e orientados para agredir as pessoas, para agredir o parlamento. de forma, senhor presidente, que esta é uma matéria que tem que ser decidida com tranquilidade. O parlamento brasileiro pode, senhor presidente, se dobrar a ameaça dessa natureza. De forma que eu acho que o parlamento hoje toma uma decisão soberana. Eu quero dizer à vossa excelência, estava em dúvida na hora que eu vi a maneira como se comportaram na entrada agredindo colegas, agredindo as pessoas, eu tive uma certeza na vida e também a decisão de faltar pela terceirização. Eu acho, senhor presidente, que o Brasil não tem compromisso com o passado e sim com o futuro. Deputado Bebeto. Senhor presidente, senhores e senhoras deputadas, eu sou a prova inequívocas de que, como trabalhador que atua num setor de atividade que é a construção pesada, a terceirização tem um caráter de precarização das relações de trabalho. E digo isso por experiência própria, mas este projeto, a inoportunidade deste projeto, senhor presidente, já debatido e refletido por diversos deputados, eu me associo a esse esforço da Anamatra e diversos deputados por duas razões além dessa da precarização. Nós vamos diminuir a renda nacional porque vamos diminuir com a precarização a renda dos trabalhadores terceirizados. Isso terá impacto na Previdência, terá impacto no fundo de garantia, comprometendo esforços nacionais e comprometendo inclusive investimentos feitos pelo fundo de garantia. Portanto, nesse sentido, eu quero dizer que na condição de deputado que estou, me associo e voto deste projeto. Queria aproveitar o incêndio e dar os cumprimentos hoje, que é o dia do jornalista. Exatamente, presidente. Essa casa merece homenagem aos jornalistas. Exatamente, isso que eu queria falar, presidente. O deputado Hugo Leal, você nem se tinha pedido por não. Exatamente, eu queria registrar hoje... Mas eu imaginei e fiz na frente. Ainda bem, por isso que o senhor é presidente, eu estou aqui como deputado ainda. eu quero registrar hoje, dia 7 de abril, o dia do jornalista e fazer um pedido à vossa excelência para que nós possamos amanhã, ainda dentro dessa semana, pautar a PEC 386 ou a PEC 206 que veio do Senado que é a PEC que estabelece a obrigatoriedade do diploma de jornalista. Essa PEC é o item 17 da nossa pauta. Seria um grande presente aos jornalistas, aos profissionais a votação dessa PEC. Eu peço a sensibilidade de vossa excelência que ainda essa semana, talvez amanhã, nós possamos votar a PEC 206 que está de acordo com a 386 que eu fui o relator aqui nesta casa, senhor presidente. Parabéns, mas vamos... Ela está na pauta há três semanas. Antes de eu passar a palavra, a decisão da presidência. Trata-se de questão de ordem número 43 de 2015 levantada pelo senhor deputado Leonardo Pisciani, sessão plenária ocorrida no dia 7. O autor indaga a partir de que momento o sobrestamento de pauta das medidas provisórias produziriam feitos. Narra o nobre parlamentar que no Senado Federal, somente após ser lida em plenário, a medida provisória com o prazo constitucional esgotado passaria a trancar a pauta daquela casa. Aduz que esse entendimento seria diverso daquele adotado nesta Câmara dos Deputados. Pugna, por fim, pela uniformidade de tratamento dispensado da matéria nas duas casas do Congresso Nacional. É o breve relatório. Decido, inicialmente importa destacar que não existe no ordenamento jurídico vigente norma que disponha de modo preciso e inquestionável acerca do momento a partir do qual uma medida provisória passa a trancar a pauta da casa do Congresso Nacional em que esteja a tramitar. Tanto o artigo 62, parágrafo 6º, da Constituição Federal de 88, como o artigo 9º da resolução do Congresso Nacional, número 01, de 2002, que apenas reproduz aquele, não oferece critérios específicos que proporcionem à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal um guia seguro para que a prática legislativa seja idêntica nas duas casas. No julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, número 3146, o Supremo Tribunal Federal, conquanto não tem encerrado a discussão, emprestou o citado dispositivo constitucional uma nova baliza interpretativa, sendo oportuno registrar que a Corte apenas se debruçou sobre o tema por entender que não se tratava de matéria interna córpores. Na ação, arguia-se a inconstitucionalidade formal da Lei Federal 10.828, de 2003, originária do Projeto de Lei da Câmara, PLC, 101, de 2003, por ter resultado de deliberação do Senado Federal, tomada em sessão realizada no dia 19 de dezembro de 2003, sendo que, desde o dia 17 de dezembro do mesmo ano, já haviam sido recebidas naquela Casa as medidas provisórias nº 132, 133 e 134, todas de 2003, cujos prazos de deliberação de 45 dias já haviam terminado. Concluiu o plenário daquela Suprema Corte que, a despeito de o PLC nº 101, de 2003, ter sido aprovado pelo Senado Federal antes de deliberar sobre as citadas medidas provisórias, o processo legislativo do qual resultara a Lei Federal 10.828 de 2003, não padecia do vício de inconstitucionalidade formal, visto que, os dois dias que intermediaram o recebimento das medidas provisórias e a sessão em que, deliberadas, não configuraram o abuso do processo legislativo, mas lapso razoável e adequado de preparação para a discussão e a votação das matérias. Somou-se ao fundamento dessa decisão judicial o fato das medidas provisórias terem sido votadas, embora, em momento posterior, na mesma sessão em que foi aprovado o PLC 101 de 2003, o que evidenciou a ausência de manipulação do processo legislativo nesse caso. Assim, podemos depreender desse julgado que, entre o recebimento de medida provisória com prazo de apreciação expirado e a sua efetiva deliberação no plenário da respectiva Casa, são admissíveis atos preparatórios para a inclusão da matéria na ordem do dia, durante os quais pode haver outras deliberações legislativas desde que não se configure abuso ou desproporcionalidade. Fundada nesses parâmetros, é juridicamente defensável a estipulação da leitura das proposições, tal como prevista no artigo 132 do Regimento Interno na Câmara dos Deputados, como o marco a partir do qual a medida provisória passaria a trancar a pauta das sessões ordinárias, até que se ultime a deliberação ou que se opere a perda de eficácia por decurso de prazo, contanto que, entre o recebimento e a leitura, não transcorra tempo desarrasoado. Nesses termos, dou por resolvida a presente questão de ordem, publique-se e oficice. Presidente, pela ordem. Pois não. Presidente, como líder. Eu peço a uma excelência antes de mais nada, nós não tivemos conhecimento sequer dessa questão de ordem. Foi feita em plenário. Foi feita quando? Eu estou decidindo em plenário, vai ser publicado. Presidente, na prática, trata-se do seguinte... Na prática, trata-se do seguinte, a questão de ordem versa sobre o tratamento diferenciado que as medidas provisórias estão tendo no Senado Federal da Câmara dos Deputados, onde o trancamento de pauta se dá após o cumprimento do artigo regimental que prevê a leitura. Então, o trancamento da pauta de medida provisória se dá a partir da leitura. Esse é o entendimento. Esse é o entendimento que o Senado tem. Presidente, esse entendimento, salvo o melhor juízo, é flagrantemente inconstitucional. A Constituição Federal é muito clara que a data a partir da qual é contado o prazo para sobrestamento de qualquer questão é a data da publicação de qualquer medida provisória. Salvo o melhor juízo, nós vamos analisar a questão jurada e formulada. Se a senhora quiser recorrer, é de todo direito. Vamos. provavelmente recorrer porque isso viola a questão jurada. A senhora está no momento de recorrer. Se quiser recorrer... Então, recorra agora, presidente. A Comissão de Constituição e Justiça. Perfeitamente. Recebido recurso pela senhora a Comissão de Constituição e Justiça. Deputado Leonardo, como líder. Presidente, senhoras e senhores deputados, presidente, eu quero iniciar parabenizando vossa excelência pela decisão da presente questão de ordem que unifica os procedimentos. As medidas provisórias são matérias congressuais, tramitam nas duas casas, na versão original do texto da Constituição de 88. Elas, inclusive, eram matérias de deliberação em sessão conjunta, posteriormente alterado pela emenda à Constituição, que disciplinou a nova modalidade de tramitação das medidas provisórias. Então, eu creio que ter procedimentos uniformes entre as duas casas dá mais transparência e mais estabilidade jurídica e estabilidade do processo legislativo na tramitação das medidas provisórias. E o nosso regimento interno, ele prevê a necessidade de se fazer a leitura. Então, estamos propondo, além de dar uniformidade de procedimentos com o Senado Federal, termos também o cumprimento do texto do regimento da Câmara dos Deputados, no artigo 132. Senhor Presidente, o segundo tema que quero tratar é com relação ao projeto que nós, nesse momento, votamos a sua urgência, o projeto 4330. Eu creio que nós tenhamos que analisar ele sem paixões. O primeiro questionamento que nós devemos fazer é se existem ou se não existem trabalhadores terceirizados no Brasil. Existem mais de 12 milhões. E, evidentemente, que esses mais de 12 milhões de trabalhadores terceirizados precisam do amparo da lei. precisam que a lei discipline essa relação. O argumento de que o projeto está vindo à pauta nesse momento, sem ter tido concluída a votação na Comissão de Constituição e Justiça, e por isso seria um assodamento, não me parece verdadeiro. O projeto é de 2004. Ele tem 11 anos de tramitação. Ele foi aprovado na CETASP, na Comissão de Trabalho e Serviço Público. Ele foi aprovado em outras comissões. E ele só não foi votado pela CCJ, porque houve uma invasão do plenário da CCJ. E o presidente da CCJ, naquele momento, salvo engano, o deputado Vicente Cândido, optou pelo não prosseguimento daquela sessão. Na minha opinião, deveria ter optado ao contrário. Deveria ter feito a sessão prosseguir, aguardado o esvaziamento do plenário e permitido que a comissão se manifestasse. Não foi possível naquele momento. E hoje, nós deliberamos sobre a urgência. Eu acho que é algo que mexe com a vida de mais de 12 milhões de trabalhadores. E que há 11 anos aguarda a deliberação, merece o respeito de uma posição dessa casa. Se a casa for contrária, que rejeite o projeto. Se a casa for favorável, que aprove o projeto. Se a maioria achar que deve modificá-lo, que o modifique. O que nós não podemos é nos escudar, fugir de tomar uma decisão. Nenhum parlamentar nessa casa foi eleito para se esconder, de tomar as decisões que são postas sob nossa análise. E esse projeto há muito que aguarda por uma decisão, que aguarda por um encaminhamento. Então, senhoras e senhores deputados, eu creio que chegou esse momento. O deputado Arthur Maia fez um debate longo, um debate profundo, apresentou um parecer aprofundado. Pelo que sei, ele continua aberto à discussão durante todo o período de discussão do projeto em plenário, de modo que ainda podem haver aperfeiçoamentos, ainda podem acontecer aperfeiçoamentos, dessa forma, dando segurança com o texto que nós vamos votar. e que, eu repito, a Casa soberanamente, democraticamente, vai decidir. Se for da vontade da maioria, ele será aprovado. Se não for da vontade da maioria, ele não será aprovado. Com relação à audiência da sessão nas galerias, eu creio que a regra deve ser sempre da presença livre da população, daqueles que desejem assistir às nossas sessões, respeitando os limites estabelecidos pelo corpo de bombeiros, como medida de segurança. Mas, nós não podemos permitir que, na contramão disso, grupos da sociedade organizada, grupos de pessoas, ou qualquer cidadão queira achar que, com emprego de violência, com emprego de força, conseguirá acessar esta Casa ou conseguirá constranger essa Casa. Essa Casa, ao longo da sua história, ao longo dos seus dois séculos de história do Parlamento brasileiro, já enfrentou momentos até mais difíceis, momentos de armas, de coações, muito mais graves. Então, não será com alguns poucos que não representam a maioria, nem que, não representam a maioria que dizem representar, porque a maioria não compactua com vandalismo, com violência, com a tentativa indevida de coagir essa Casa. Não serão esses poucos que constrangerão essa Casa em fazer o seu trabalho. E aí, a medida que educa é a medida de, presidente, e aí, vossa excelência tem razão, é a medida de não permitir que quem tentou entrar pela força, consiga entrar pela força, porque, senão, nós estimularemos que novas tentativas dessa forma aconteçam. Isso não é democrático, isso não é razoável, isso não é civilizado. a população é sempre bem-vinda, todos, pensem, tenham a matiz ideológica, a matiz de pensamento que tiverem. Todos são bem-vindos nessa Casa, mas tem que respeitar essa Casa que é um local de trabalho. Cada um aqui que foi eleito pelo povo brasileiro está aqui exercendo a função que a população nos determinou, que a população nos escolheu para fazer. Então, nós temos que também nos dar ao respeito e nos dar ao respeito é não permitir esse tipo de coisa, sejamos nós a favor ou contra o projeto que está em debate, que está em discussão. Presidente, eu quero encerrar, senão já estamos aí avançados, com um quórum bastante elevado e espero o nosso partido votou a favor da urgência, espero que a gente possa, uma vez revelado o resultado, temos conseguido obter a maioria para ter o regime de urgência e prosseguir democraticamente nesse debate que interessa ao trabalhador e que interessa à sociedade brasileira. Muito obrigado, presidente. Vou encerrar a votação. Todos já votaram? Está encerrada a votação. 351. 27, 282. Sim, 316, não, 66, abstenção 3, total 485, artigo 171, 4, 486, o requerimento foi aprovado. nada mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos, antes convocando sessão extraordinária para amanhã, quarta-feira, 8 de abril, às 9 horas, que será transformada, às 9 horas e 30 minutos, perdão, será transformada da Comissão Geral, destinada a discutir a Previdência Social do Brasil. Convoco também, não, não, peraí, perdão, ouviu erro. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos, antes convocando sessão extraordinária para amanhã, quarta-feira, 8 de abril, às 9 horas da manhã, com a seguinte ordem do dia, Projeto e Lei 4.330, de 2004. Às 9 horas e 30 minutos, a sessão será transformada em Comissão Geral, destinada a discutir a Previdência Social, no Brasil, até às 11h30. Convoca ainda a sessão deliberativa ordinária para amanhã, quarta-feira, 8 de abril, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia, Projeto e Lei 4.330, de 2004. Está encerrada a sessão. Muito bem, presidente. Obrigado. 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 Obrigado.